Conheça agora a história inspiradora de duas mulheres que tiram parte do seu tempo para apoiar a vizinhança, seja para limpar a praceta onde vivem, no bairro Lisboeta de Marvila, ou até mesmo para ajudar a encontrar um emprego. Não há trabalho ou dificuldade que faça frente a Cristina, mais conhecida como a CR7 de Marvila. No bairro Lisboeta dos Alfinetes já dispensa apresentações. Se rebenta um cano ou se há uma infiltração na praceta, os vizinhos recorrem às mãos de Cristina, que se desdobra para conseguir resolver os problemas. Isso foi uma brincadeira e o meu marido acabou por seguir com essa coisa do CR7. Não sou nada comparada com o CR7, mas valia ser o CS7, porque eu sou Cristina Santos, o Cristiano Ronaldo também é Santos e é cristiano, eu sou Cristina e moro no A7. Ele é lutador e ajuda os outros também, por aquilo que a gente vê nas redes sociais, está sempre pronta a ajudar. E eu chamo-me a mim própria, sou uma lutadora na vida, já passei um bom bocado, mesmo um bom bocado, e sempre soube-me a erguer, e continuo a lutar também pelos outros. Porque uma vizinha tinha dificuldade em subir para a banheira, soube Cajé Balis, em conversas, não é? Cajé Balis fazia a substituição da banheira por Polivã. Então, fulana tal está a precisar disto, o que é que é preciso? Há a precisa de um relatório médico e até também, e depois vai entregar ao gabinete, e pronto, passava essa informação à pessoa e hoje tem o Polivã. Nascidas e criadas no bairro da Corraleira, Ana e Cristina nunca mais se largaram. Continuam juntas e a viver lado a lado. Uma parceria para a vida. Eu vi de um bairro lá, está. Uma das condições que a gente vivia, eram um bocadinho, eram barracas, umas em cima das outras, e as condições eram muito precárias. Deram-nos umas condições melhores, e nós temos que as agarrar, não é? Ali daquele lado é a Maria não barra, a Antónia não barra, a Jaquina não barra e então ninguém barra. Aqui a gente já não, a gente aqui é, vê o lixo, vai buscar a vassoura, a pá, o balde. Temos sempre dois baldes de lixo aqui, até para os meninos, metemos ali um baldinho para os meninos porem os papéis ou alguma coisa que comam para dentro do caixote. E sou capaz de discutir, por causa de estarem a estragar ou sujar as coisas que eu limpo. Eu sou, 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 eu sou mole. Ainda o outro dia, estive a lavar ali o parque todo, porque os meninos vão para ali comer pipas, aquilo parece que fica ali com, sei lá, parece que está ali com a raça no parque. Fui ligar a mangueira, lavei o parque todo, o parque estava mesmo bonito. Foi para ali um menino comer batatas, eu da minha janela vi, quer que comeu aí as batatas? Ah, fui eu, vai buscar a vassoura e a pá e a pene lá. Se eu deixasse ficar ali, eu outro por trás acumulava e as coisas iam se encardido. De manhã, Cristina trabalha na Biblioteca de Marvila, À tarde, o tempo é passado como assistente operacional numa escola. O que lhe sobra é inteiramente dedicado à comunidade onde vive. E em plena pandemia, o trabalho destas duas mulheres tem sido o amparo e a sobrevivência para muitos vizinhos. As assistentes da zona não tiveram conhecimento, ou não se deram a dar a conhecer, que havia um serviço que estava disponibilizado para saber quem estava em casa sozinho sem ter quem o apoiasse, não é? Porque não aparece um vírus e agora cada um salva-se a si mesmo. E há pessoas de idade aqui. Houve bastantes apertos. É claro que eu não tive conhecimento da maior parte, digamos que 70% eu não tive. Mas nos 5% que eu tive, eu ajudei naquilo que eu pude. Vivem para ajudar a melhorar o bairro. Não querem agradecimentos pelo que fazem, bastam-lhe o carinho de quem cuidam.